Deixa eu te falar, Antônio, deixa eu te falar. Muitas pessoas acham que eu voto em Lula, votei em Lula, voto em Lula, mas quando eu abro o meu tarô, eu falo o que vem nas cartas. Ainda hoje mesmo eu já falei que o Bolsonaro não está morto politicamente. Antes do Lula, em 2019, Lula estava preso, Lula estava preso, sem poder dar uma entrevista, essa previsão me fez conhecido. Começou a me lançar conhecido, me tornar conhecido. Eu falei que o Luiz Inácio seria solto e seria eleito presidente. Bolsonaro era o rei, era a popularidade lá em cima, ele era o rei. E hoje, quando eu abri as minhas cartas de tarô, e também eu falei que o Lula ganharia as eleições, isso em 2020, mas que não terminaria o seu mandato. não terminaria o seu mandato. Ah, eu perdi seguidores, que eu não sou gado de Lula. Eu gosto... Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Não, tá assim, mas deixa eu lhe contar uma coisa. Já veio aqui o Roberto Diogun, são colegas, né? O Roberto Diogun veio mais... Grande figura, grande figura. Veio mais sensitiva. Tem uma jovem gaúcha que a... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dela. Chaline. Chaline. Chaline, exatamente. Ela tem acertado muito nas previsões dela. Todos eles disseram que o Lula não conclui o mandato. E é o quê? É por quê isso? Você sabe? Olha, eles estão falando provavelmente agora. Mas eu falo isso antes do Lula ganhar as eleições, tá? E eu ainda falei em um podcast em São Paulo, falei, olha, não é Lula que vai governar o Brasil. A diferença é... A pergunta é quem vai ser o vice? E eu confesso pra você, Antônio, que eu não sabia que era o doutor Geraldo o vice dele, que ia ser o vice dele nessa época. Aí, as pessoas que estavam me entrevistando perguntaram por quê, porque eu falei, é o vice que vai terminar o mandato dele. É o vice que ele ia escolher, é quem vai terminar. Nos meus trabalhos, nas minhas previsões, Luiz Inácio Lula da Silva vai adoecer gravemente e vai nos deixar. É isso que eu vejo. Mas isso agora ou lá mais pro final? Não, antes da eleição, em 2020 eu já falava isso. Ah, não, mas eu tô falando assim, deixa a gente no início do mandato ou mais pro final? Eu acredito que, olha, desse... Agora pra frente, a saúde dele só vai ir agravando. Vai ter dias melhores. Esses dias também eu perdi uma porrada de seguidores que eu disse, não estão falando a verdade acerca da saúde do presidente Lula. Eu disse isso. Não estão falando a verdade acerca da saúde do presidente Lula. Agora, eu não vou dizer aqui que o Lula já morreu e que quem tá ali é um falso Lula. Que eu vi pessoas falando isso aqui na internet, né? É muita loucura, é muita loucura. Isso eu não vou dizer. Aí você... Mano, mas você... O que eu acho bonito... Por que eu sou seu fã, Antônio? Pela sua história. Você sabe, o meu destino sofre pra caramba. E só começa pelo preconceito. Por exemplo, vou falar de mim. Hoje, sem arrogância nenhuma, eu sou dos videntes que mais acertam a previsão. Só que eu sou preto, eu sou nordestino, sou cabeça chata. Então, muita gente finge que... Ah, não, isso aí foi sorte. Ah, isso aí não precisa ser vidente. Mas quando o Lula estava preso sem poder dar uma entrevista, ninguém dizia isso. Se eu previ a derrota do Trump em 113 dias, essa foi a previsão que me tornou conhecido. Eu previ a derrota do Trump em 113 dias antes da campanha americana, das eleições. Ele estava por cima. Ele estava por cima. Ele estava por cima. Agora, vem falando... A gente vê... Só que as pessoas entenderem que eu sou nulista, mas, acima de tudo, eu sou o meu trabalho, você luta com a causa. Hoje, quando eu abri as cartas, eu digo, o Bolsonaro não está morto, gente. Algo vai acontecer. O Lula que se cuide. Por que eu disse o Lula que se cuide? Porque se você vota em Bolsonaro, é óbvio que você quer o sucesso do cara. Se eu voto em Lula, é óbvio que eu quero o sucesso, mas o sucesso que eu quero é os meus patrícios nordestinos não passando fome. É isso que eu digo o sucesso. É geração de emprego para o país. Eu nem entro nessa de gênero, de religião. Igual muita gente mentiu. Eu tenho pastores amigos. Eu estou indo para São Paulo participar de um grande culto, com tribuna de honra nesta quinta-feira. Parabéns. De um grande pastor renomado do Brasil. De um pastor renomado do Brasil. Sou convidado. Não, o mestre José não vai sentar no meio do povo. Entendeu? Mas o Luiz Inácio, eu não vejo ele concluindo o mandato. E já estou criticando. Já estou criticando. E Pedro, se errou, eu critico. Como você falou. Você não é botão da raiz, está doente. Você luta por uma causa. É. Mas você está arrependido, mestre? Efeito L? Não, 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 não. Mas deixa ele falar. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo das coisas que eu faço. Ô, mestre, estão pedindo para você fazer... Falar da Preta Gil. Da saúde da Preta Gil. E se ela vai logo sair dessa. A Carla dizendo, meu marido está com azar no emprego. Não é não, querida. Não é seu marido, não. O país inteiro está desempregado. Isso não tem nada a ver com falta de sorte, não. Isso tem a ver com o governo mesmo que não está dando emprego para ninguém. Entendeu? A alta do desemprego está... O índice do desemprego está... Contônia, o que as minhas cartas me mostram... Eu posso falar tudo que as cartas me mostram? Por favor. Eu não vejo um futuro legal para a Preta Gil, tá? Eu não vejo ela saindo dessa, Antônio. Eu quero estar mil vezes errado. Mas as minhas cartas de tarô não mostram um futuro legal para mim. Eu vou, mestre. Ó, a gente fica constrangido. Tem gente que pensa que o vidente quer... Que é ressuscitar um e matar outros. Nada disso, gente. Nada disso, tá? Olha, eu não vejo... Olha, Antônio. Se é doença grave, todo mundo sabe. Vai agravar. Vai ter uma pequena melhora e vai agravar. Aí ela não vai resistir. Ai, mestre. Eu oro aos céus que gostaria de estar errado. Mas as cartas do tarô mostram que é complicado. A gente sabe que a última palavra é de Deus. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas Deus escolheu mulheres e homens e ele... É assim que ele se manifesta, gente. No intermédio de um padre, de um pai de santo, de um babalorixá, de um pastor. Deus tem a forma dele nos revelar. Então, não vejo o futuro glorioso. É vitorioso para ela. Torço para que aconteça. É, eu também. Como volto no Lula. Eu torço para que o Lula faça um bom governo. Mas não está bem o governo dele. E eu vou torcer para que essas cartas aí também, em relação à preta... É, eu vou torcer para que o Lula faça um bom governo. É, eu vou torcer para que o Lula faça um bom governo. É, eu vou torcer para que o Lula faça um bom governo. Me diga uma coisa... Independente da crença, nós devemos orar muito pela preta. Eu acredito no poder da reza, no poder da fé, no poder da oração. Com todo o respeito, eu tenho vários médicos consulentes meus. Tenho vários médicos consulentes. Pessoas do Ciro-Libanês, que abrem as cartas do Estado comigo. Do AIS. Tenho vários hospitais. E tem um momento que eles falam para mim que não tem o que fazer. Vão levando. Vão levando. Meu Deus. E é triste. O Mestre, me diga uma coisa. Eu acho que você não respondeu quando eu perguntei. Eu acho que eu logo mudei de assunto. Em relação a qual foi a previsão de um famoso... Ou você me respondeu. Ah, você respondeu. Foi do Gustavo Lima. Foi do Gustavo Lima. Todo mundo fala. Se a coisa continuar do jeito que está, isso aqui vai virar uma Venezuela. A gente chega... A gente não está bem. Você sabe disso. A gente consegue sair dessa antes que o barco afunde de vez? Não virará. Não vai virar uma Venezuela. Isso aí eu acho que uma forma, algum político hábil e habilidoso nas palavras criou isso. Não chega à Venezuela. Agora, bem, não estava e não estava. Essa é a grande verdade. E também tenho falado, a partir de hoje, estou falando. Bolsonaro não está morto politicamente. Então, tem gente que pergunta assim. Pergunta se o Bolsonaro vai ficar inelegível. Se ele está dizendo que ele não está morto, é muito provável que não, né, gente? É que muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. É que o Bolsonaro, ele ouviu muito traidores. Ah, isso aí a gente fala... Desculpa, viu? Ele ouviu muito traidores. Ele... Poxa, o cara não vira presidente se ele não tiver uma habilidade política, uma força política, como ele tem. Eu não acredito só em... Ah, não, porque era rejeição ao PT. Eu não acredito nisso só. Bolsonaro, ele tem uma história política de 30 anos. Ele é um político habilidoso. Como o Lula também. O governador Tassiço falou uma coisa e é verdade. São dois titãs, sendo amados e odiados. Sendo amados e odiados. Os caras, hoje vivo, tem os dois. E está faltando a Antônia chegar lá. E vai chegar. Viu, gente? Mas o Brasil não vai virar uma Venezuela. O Brasil vai passar por uma melhor. Agora, o presidente Lula volta a repetir. Ele não termina o seu mandato. Ah, vai ser preso? Não. É doença mesmo. É doença. É doença. É, é doença. Tem gente aqui... Tem gente aqui perguntando da saúde da Simoni. Saúde da Simoni. Vamos ver aqui. Fico feliz quando vem essas cartas. Qualquer dificuldade sendo superada. Está vendo? Qualquer dificuldade sendo superada. Que notícia boa. E eu acho que a Chay também fez uma boa previsão para ela. Eu não vi o que a Chay falou dela, mas eu vi quando você passa no Instagram que vai mostrando vídeos, a Simoni agradecendo, falando que Deus ouça as palavras da Chay, coisas do tipo. Então, eu acho que tem a ver com o que está batendo, com o que você está falando aí também. Acho que a Chay fez uma boa previsão para ela. Ah, tá. O Conrado. Está todo mundo aqui me lembrou. O Conrado, recém, é um amigo meu de anos. Era muito amigo do pai do meu mais velho, que não me deixou há muito tempo. E o Conrado agora descobriu, né? Um tumor maligno no reto. E parece que operou. Eu não sei muito, porque é a última vez que eu falei com a Andrea. Foi tudo rápido. Mas, assim, estão aqui perguntando a respeito da saúde do Conrado. O que vai acontecer? O Conrado. Um período de sofrimento. Um período de sofrimento. Mas, com fé em medicina, pode ser superado. Amém. Tá? Mas, um período de sofrimento. Um período de sofrimento. Deve estar passando. Mas, com fé em medicina, serão superados. Amém, amém, amém. O mestre, para a gente encerrar aqui, me deu uma notícia boa para o Brasil, para os próximos meses, que esse povão está necessitado. O Brasil vai reagir. O Brasil vai reagir. O Brasil vai voltar a crescer. vai voltar a se destacar. Vai voltar realmente a melhorar. Mas, não vai ser naquela velocidade que a maioria estava ansiosa. Estão ainda ansiosos. Mas, sim, vem o crescimento, Antônio. Vem o crescimento. Vem a prosperidade. Vem o trabalho. Que eu acredito nisso. Prosperidade vindo de trabalho. E vai vim, sim. Vai vim, sim. Vai vim, sim. Graças a Deus. Amém. Gente, deixa eu falar... A nossa estrela vai brilhar. A nossa estrela do povo brasileiro é um povo guerreiro, é um povo de fé. Amém. É um povo que merece vencer. A nossa estrela vai brilhar. A nossa estrela vai brilhar. A nossa estrela vai brilhar. Obrigado.